A igreja ficou lotada. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado, converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Aos pés de Jesus, pais, mães e filhos pediam a cura do corpo e da alma. Toca, Senhor, nos doentes, nos deprimidos, com teu amor. Se o rio, a temperatura passava dos 30 graus. Dentro da igreja, o calor da devoção. Evangelizar é preciso, evangelizar. Evangelizar é preciso, evangelizar. A Missa das Famílias com o Padre Reginaldo abriu as comemorações pelo Jubileu do Santuário, que há 90 anos é local de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Foi a própria providência divina que quis que ele viesse aqui com todo o seu entusiasmo, com todo o seu ardor missionário, com todo o seu amor a Jesus na Eucaristia e a sua querida mãe, a Santíssima Virgem Maria, abrir estas comemorações dos 90 anos da adoração perpétua. A liturgia do quarto domingo da quaresma lembrou a passagem do filho pródigo que arrependido volta à casa do pai. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvem e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A exemplo do Evangelho e no Ano Santo da Misericórdia, os fiéis clamaram pelo perdão dos pecados. Misericórdia, misericórdia de mim, ó meu Senhor. A missa foi transmitida ao vivo pela Rede Católica da Igreja para mais de mil cidades do país. Uma programação de fé. Um dia nós veremos Jesus face a face e Ele estará com as Santas Chagas. Por isso eu quero dizer para você, eu me agarro muito, porque olha a devoção, Eterno Pai. Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Quantas chagas a gente carrega dentro de nós? Se grande foi o pecado do filho, maior é a misericórdia do Pai. Um passeio com o Santíssimo, testemunhos de graças e milagres. Põe a tua mão poderosa. Nesta feira minha marida morreu, mas a força da sua oração me fortaleceu para me sustentar a minha família, alerguei a minha família, porque eu não fiz a minha família na areia, na rocha de Deus. Tem uma salva de palmas ao Senhor. Glória ao Senhor. Uma chuva de bênçãos na grande festa do Senhor. Eu espero na tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor. Acredito na tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Amém.